E aí gurizada, sejam bem-vindos a mais um vlog e dessa vez não é mais tão sério quanto o vídeo anterior Mas eu quero começar agradecendo aí de coração todos os comentários que vocês mandaram Tanto nos comentários do vídeo quanto no Twitter, no Facebook, no Instagram Muito obrigado aí pela força, sabe? A minha mãe ela tá sofrendo na recuperação da cirurgia Mas eu falei pra ela, mãe tem mais de 4 mil pessoas desejando força e mandando mensagens positivas lá no vídeo que eu gravei Isso com certeza ajuda, entendeu? Então muito obrigado aí pela força Agora o assunto como eu falei não é mais tão sério Então eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas novas que eu mudei ali no meu setup Faz tempo que eu não mostro, faz tempo que eu não gravo um vlog na verdade Olha como é que tá aqui, olha como é que tá Toronto agora Cheio de neve, tá há muito tempo assim, cara Tipo, é bonito e tal, mas tem uma hora que enche o saco, mano É ruim de passear com os cachorros Não tem como andar de bicicleta, é tipo muito frio mesmo Tá tipo uns menos 13 graus agora A neve ela é só bonita, mas na verdade ela incomoda muito, cara É muito chato, é como diz um amigo meu, eu não aguento mais esta merda branca Bom, enfim, deixa eu mostrar pra vocês sem muita enrolação agora Coisas novas que mudaram o setup, tá? Eu quero mostrar um negócio que o Gato me enviou Que é sensacional Pra começar, dá uma olhadinha aí no tapete que eu botei no meu quarto Isso aqui é um tapete persa, manja, daqueles tapete antigão Eu acho que o contraste do moderno com o antigo é muito legal Sabe, eu gostei bastante desse tapete aqui E mano, fica muito mais confortável o ambiente E ajuda muito pra melhorar o som, sabe? Fica com menos reverberação no microfone, etc Fica bem legal E aqui tá minha mesa, atualizadinha Olha só que legal Eu quero falar sobre essas duas luzes aqui, ó Da El Gato Eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco Mas deixa eu mostrar as coisas que mudaram aqui Pra começar, esse negócio aqui atrás É o amontoado de caixas Que vocês já conheciam, né? Dos outros vídeos Só que eu botei tipo uma cortina por cima Tava sobrando essa aqui É que eu comprei uma cortininha aqui, ó Pra fazer meio que uma divisória no meu quarto aqui Com a sala Como não tem porta, né? Isso aqui é o Dan Então isso aqui não tem porta Isso aqui não é um quarto mesmo Aí eu comprei essa cortina pra Pra dividir os dois ambientes Aí como veio uma segunda cortina junto Eu acabei usando ela pra cobrir essas caixas, né? Ao invés de jogar as caixas fora Eu consigo ainda manter elas aqui Se eu precisar vender algum produto Eu tenho a caixa ainda E isso serviu também pra botar as coisas em cima, né? Tem o Stream Deck da Elgato Que eu deixo aqui Tem essas luzes novas Eu vou falar sobre elas também Enfim, fica legal, sabe? Tipo, eu não tenho nenhuma decoração aqui Pra aparecer no fundo da facecam Não tem nada Mas isso aqui já ajuda um pouquinho, sabe? Na verdade a minha ideia era botar uns dois quadros ali atrás pra decorar o ambiente Mas esse negócio tem que ver com muito cuidado Tem que escolher com muito cuidado Porque coisas enjoam Eu sou o tipo de pessoa que me enjoa, sabe? Eu tenho que ficar o tempo inteiro trocando essa câmera de lugar Porque eu enjoo do posicionamento da minha facecam, sabe? Agora, os itens da mesa Eles não mudaram tanto assim Ainda tem os mesmos consoles empilhados aqui Eles certamente pegam fogo Assim que eu ligo eles Porque tá um em cima do outro Mas daí eu fico comprando sempre um console novo Tipo, um pega fogo Eu compro o outro novo Não tem problema não, tá ligado? Esse tablet, eu já falo sobre ele Mas, primeiramente Você sempre me encheu o saco Sobre mousepad Eu finalmente comprei um mousepad Na verdade faz muitos meses isso Mas, enfim Eu costumava usar um mouse direto na mesa E eu não tinha problema com isso Exceto que Os pezinhos do mouse eles gastavam Realmente, isso acontecia mesmo, né? Porque tu passa direto na mesa Eles vão gastando mais rápido O mousepad impede isso Não repara, tá bem sujo Só dá pra ver quando tem luz, tá? Eu decidi pegar um mousepad Quando eu troquei de mouse Antes eu usava um G402 E esse aqui é o G403 da Logitech Aí eu pensei Bom, como eu vou ter que me acostumar com um mouse novo Eu já vou meter um mousepad junto Pra me acostumar com os dois ao mesmo tempo Tá ligado? E ó, valeu a pena, mano É bem gostoso Usar o mousepad nesse mousepad enorme aqui Eu deixo um pouquinho pra fora Porque daí o pulso pega aqui Não pega na quina da mesa E... É bem legal É bem legal Os Stream Decks eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês Cada um fica conectado num PC Esse aqui no PC de game E esse ali no PC de stream Eu controlo toda a stream Com aquele Stream Deck ali E isso aqui eu uso mais pra controlar as luzes desse 4 aqui Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês Esse microfone aqui é novo Antigamente eu usava um Audio-Técnica AT4040 Esse aqui é o consagrado O Shure SM7B Um monte de podcaster e streamer usa esse microfone Ele é muito bom porque ele capta diretamente o que tá na frente dele Então ele meio que nega os sons ambientes Ele foca mais na tua voz E a qualidade eu não preciso nem falar É excelente É muito boa a qualidade desse microfone aqui Isso aqui é um mixer Eu recebo todos os sons do PC Do outro PC, do Discord Se eu quiser plugar mais fontes aqui eu plugo Aí vem tudo pro meu headphone Que tá aqui Aí eu controlo os volumes separadamente De um jeito mais fácil É sempre bom ter um controle analógico na tua mão Hardware assim Pra tu controlar o som Esse stand aqui eu já tinha falado pra vocês sobre ele Mas eu preciso falar de novo Mano, eu adoro ele Eu adoro porque eu consigo botar a câmera Em qualquer posição imaginável Aqui Isso na verdade é um stand de microfone de bateria Inicialmente essa era a proposta Vocês podem ver que ele é meio baixinho assim Ele é justamente pra tu botar um microfone pra microfonar algum, sei lá, um bumbo Aí eu botei um adaptadorzinho Já tinha uma mostrada pra vocês Outra vez Eu conecto a câmera Direto aí nesse stand O meu fone Old school Eu tenho esse fone aqui desde 2014 E ele funciona perfeitamente até hoje Só que a espuma gastou Essa aqui na verdade é uma espuma nova Eu comprei na Amazon É uma cópia Ela não é oficial Então é O material é um pouco diferente assim Eu acho que o material oficial da Sennheiser é melhor Só que tá fora de estoque Na Sennheiser Eu não encontro em lugar nenhum Esse earpad aqui Daí eu acabei comprando um third party E o fone tá como novo Sabe? É de extrema qualidade esse fone aqui Excelente, cara Agora com a espuma nova Ele ficou como novo, realmente E já que eu toquei no assunto de fone Pra vocês Olha só Esse fone aqui Ele é melhor do que qualquer fone gamer Que você possa imaginar, tá ligado? Acho que poucos fones gamer Seriam melhores do que esse aqui Talvez nem haja um fone gamer melhor do que esse A diferença é que ele não tem Ele não tem microfone junto, né? Ele é só um headphone Ele não é um headset Mas isso tu pode resolver Meio que Encaixando um microfonezinho Com os adaptadores Tem uns microfones que Servem pra encaixar nos headphones Daí tu transforma num headset, entendeu? Mas enfim A qualidade disso aqui é absurda, cara Isso aqui serve pra games Tu ouve os passos de todo mundo Mano, no Apex Eu consigo ouvir os caras chegando A uma distância considerável, tá ligado? Eu sempre tô Ó Awareness no topo No talo E esse negócio que eu tô deixando o fone em cima É o stand desse monitor aqui Como eu tô usando um Um braço articulado pros dois monitores Que eu já tinha mostrado pra vocês Esse aqui ele Ele ficou aí Como stand do headphone Agora o último item da mesa Que é uma novidade É esse tablet aqui Eu basicamente uso ele Pra monitorar o chat da stream Eu vejo o chat da stream Através dele Aí você deve estar se perguntando Mas por que tu não usa o segundo monitor Pra ver o chat? Então Eu acho muito mais prático E confortável Eu simplesmente bater o olho De cima pra baixo Do que daqui até aqui Pode parecer frescura E talvez seja frescura mesmo Mas acredite em mim Depois de horas fazendo stream Virar o pescoço De lá pra cá Daqui pra lá De lá pra cá É cansativo E aqui Basta Eu olhar ligeiramente pra baixo Eu vejo o chat ali Perfeitamente Consigo acompanhar melhor o chat Inclusive Eu vejo o chat com mais frequência Por causa desse tablet aqui E tem também a vantagem Desse segundo PC aí Esse segundo monitor Ficar inteiramente dedicado A monitorar a stream só O programa de stream e etc Isso aqui que eu tenho É um controlezinho remoto Pra essa luz aqui Eu tenho essa luz aqui Ela ilumina bastante o ambiente É basicamente minha luz de teto Como aqui no Canadá Não tem luz de teto Vocês podem perceber É bem comum Tipo Simplesmente não tem luz de teto Aí eu Eu deixei ligado esse negócio aí E eu tenho um aparelho aqui Onde é que ele tá agora? Tá aqui ó Isso aqui é tipo um aparelho Wi-Fi Que se conecta com esse controle aqui Aí eu Ó Eu aperto pra ligar e desligar Aí eu Ligo e desligo remotamente Essa luz aqui Na verdade existe uma alternativa pra isso Teoricamente Esse interruptor aqui Ele controla alguma das tomadas Ali atrás Eu não sei qual é É pra ser o interruptor Da luz desse local aqui Mas eu acho até mais prático Eu simplesmente alcançar esse controle aqui Apertar on, off E já era Tá ligado? E agora chegou a hora Eu finalmente vou falar sobre essa iluminação Que eu montei aqui no quarto Essas duas luzes Elas servem pra iluminar a facecam Então elas Elas tem tons de branco apenas Já essas aqui São luzes RGB Elas fazem Trocentas, bilhões de cores E elas servem pra Pra dar aquela ambiência Então eu vou falar agora detalhadamente sobre elas Tá, então essa aqui é a posição atual da minha facecam Como eu falei pra vocês Eu tô sempre mudando ela de lugar Daqui a um tempinho Ela vai estar numa pose diferente Mas enfim Isso aqui é só a iluminação dos monitores Eu não tenho nenhuma outra luz ligada Vocês podem ver que é Tá meio ruimzinha a imagem Mas dá pra usar perfeitamente, né? Tipo Mesmo sem tu ligar nenhuma luz Só que isso porque Essa câmera É profissional Essa é uma GH5 É uma câmera bem cara Ela tá ligada no PC Via placa de captura Se vocês forem ligar Uma webcamzinha comum Uma C920 da Logitech Já não fica tão legal Não é mesmo? Precisa ter alguma iluminação Agora eu vou ligar as duas Luzes da Elgato aqui Pra fazer uma iluminação Bem profissa Olha só A câmera agora tá Tá ajustando aí A sensibilidade automática Da luz E esse é o resultado Final Com essas duas luzes ligadas Então eu vou mostrar Mais ou menos Como é que elas funcionam A configuração delas Eu já vou adiantando pra vocês Essas luzes são excelentes O preço é meio salgado Entendeu? Inclusive se ela for vendida no Brasil Vai ser bem salgadinha Mas a qualidade que tu consegue Com a praticidade que elas oferecem Vale o preço Entendeu? Pra quem quer ser bem profissional Eu quero dizer Tu não precisa dessas luzes Tão profissionais Na verdade tu aí precisa de duas Uma só é mais do que suficiente E na verdade tu não precisa De luzes tão profissionais Tu pode botar um abajur Que tu já tem uma iluminação decente Pra facecam Mas se tu quiser atingir Um nível mais profissa Elas Elas dão um jeito Como é que funciona? Primeiramente Eu tenho um controlezinho Das luzes Aqui no canto Que vocês estão vendo Aí eu consigo controlar A iluminação E a temperatura Das duas individualmente Então se eu quero botar Uma cor mais quente Na luz da direita Aí vai ficar assim Aí fica mais amarelada Da imagem Porque é uma cor mais quente Aí se eu quiser compensar Deixando essa luz aqui Mais fria Aí eu consigo fazer Um equilíbrio legal Das duas Eu consigo uma cor Uma combinação de cores Entendeu? Aqui eu tenho uma Uma cor mais fria Aqui eu tenho uma cor mais quente Aí dá um Dá um aspecto bem legal Eu consigo inclusive Inverter as duas Se eu quiser Eu deixo aqui assim Essa mais fria Essa aqui mais quente Aí dá também um aspecto Um pouco diferente Como eu falei pra vocês Não é necessário Ter duas dessas Tu consegue se virar Só com uma Então eu vou deixar Só essa aqui ligada Pra vocês terem uma ideia Do que dá pra fazer Já dá uma iluminação Excelente Compara com ela Desligada Olha só Faz uma grande diferença Isso daqui Tá ligado? Aí eu consigo Controlar a temperatura Aqui Consigo deixar um pouco Mais quente Se eu quiser Consigo deixar bem fria Essa configuração Tu tem que fazer Junto com a câmera Tu tem que mexer Na temperatura Da câmera E a temperatura Da luz Tu consegue Casar as duas Juntas A minha câmera Por exemplo Ela tá fixa Em 4500 Kelvin Vocês tão vendo Aqui Eu tô deixando Em 4500 E esse é o resultado Das duas Na mesma configuração Fica uma iluminação Natural A temperatura De cor neutra Que dá os tons Mais naturais De pele Ela gira em torno De 4500 5000 Que é aproximado Também a temperatura De cor do sol Da luz do sol Então tu consegue Fazer um ajuste Bem fino aqui Pra deixar a temperatura Do jeito que tu quiser Tu pode até gostar De um tom Mais amarelado Assim Aí é só deixar a temperatura Mais quente E por aí vai E agora o brilho Mano Essa luz é muito forte Tá ligado Ela tá em 20% Do brilho Tá Ela Ela começa a partir De 3% Daí não vai fazer Tanta diferença assim Eu costumo deixar Mais ou menos Em 8% Pra mim já é suficiente Agora Eu consigo Deixar lá no 100% Pra basicamente Ter um sol Aqui no meu quarto E se eu ligar A segunda luz aqui E botar também 100% Como eu disse pra vocês É uma qualidade Muito profissional mesmo Dá pra usar isso Como luz de estúdio Tranquilamente Mas obviamente Ninguém vai querer Fazer uma stream De 4 ou 5 horas Com um sol Na tua cara Então a gente Deixa aqui Mais ou menos Em torno de Sei lá 8% de um lado 8% do outro E Já fica Nessa qualidade Agora convenhamos Pouquíssima gente Vai gastar uma fortuna Numa câmera profissional E luzes profissionais Só pra fazer Uma facecam Tipo Isso aqui É um exagero Da minha parte Porque eu gosto Eu gosto Dessa parada De qualidade Eu invisto No negócio Apesar de não ser Extremamente necessário Então digamos Que tu tenha Só uma webcam Uma C920 Aí vocês podem ver O resultado aqui Isso aqui É a C920 Com essa mesma iluminação Vocês podem ver Faz uma grande diferença Na questão da resolução No nível de detalhes Eu até botei um negocinho Pronto aqui Uma indicação pra vocês Tem as duas câmeras aqui Só pra vocês Terem uma ideia Da diferença entre as duas Mas O que eu quero dizer agora É que Tu consegue ter Uma webcam dessas E apenas Uma luz dessas Entendeu E tu já tem Um resultado muito decente Olha só Esse é o resultado Se tu usar A C920 Com essa iluminação aqui Isso é uma coisa Que as pessoas Às vezes não entendem Importa mais A luz que tu tem Do que a câmera Sabe Se vocês forem usar Esse setup Na prática mesmo Vocês não vão ter A câmera desse tamanho Vocês vão ter Alguma coisa parecida Com isso aqui Então Isso aqui é Com a webcam Olha a diferença Entre as duas agora Isso aqui é Com a câmera profissional E isso aqui Que é com a webcam O tamanho não está igual Mas vocês conseguem Ter uma ideia O que eu quero dizer É que Vocês conseguem Uma qualidade profissional Para facecam Com apenas Uma iluminação decente Entendeu Aí obviamente Para tu conseguir Um resultado melhor Tu vai ter que Mexer na posição Das luzes Na temperatura No brilho Aqui eu tenho Alguns presets Que eu botei No Stream Deck Tá Vocês podem ver Aqui no programinha Da Da Elgato É a integração Do Stream Deck Com as luzes Então se eu quiser Por exemplo Deixar essa luz Mais forte 20% Eu clico aqui E eu vou mudar A temperatura agora Para 3200 Kelvin Para deixar um pouco Mais quente Agora para 6200 K Que eu tenho O preset aqui A C920 Ela está compensando Ela está fazendo O equilíbrio De branco Então no final Das contas Sempre acaba Com uma cor Parecida Então digamos Que eu quero Ligar essa outra Luz aqui do lado Aí ilumina Mais esse lado Aqui também Eu deixo Um pouco mais fraca Mudo a temperatura Da cor aqui Boto uma Uma cor mais fria Nesse lado Uma cor mais quente Desse lado Aí faz as Combinações possíveis Eu estou mostrando Em detalhes Aqui o funcionamento Das Key Light Da Elgato Como uma forma De agradecer Por eles terem Mandado tantos produtos E eu devo dizer Eles estão mandando Muito bem Eles estão mandando Muito bem Porque tipo Eles estão atendendo Todas as demandas Dos streamers Dos produtores De vídeo É um É tipo um nicho Que não existia Até poucos anos atrás E eles Eles conseguiram Perceber isso E estão fazendo Produtos muito Dedicados a isso Eles tem aqui O Stream Deck Eles tem a A tela verde Ali atrás Que eu já mostrei Anteriormente Para vocês Eles tem as placas De captura Que vocês já conhecem Essa em especial Que está capturando Essa câmera É a Cam Link Que é outro produto Deles E essas luzes Novas aí Mano Eu me surpreendi Mano Elas são excelentes Elas são De uma qualidade Absurda Como eu disse Para vocês É um investimento Alto Entendeu Não é Super necessário Que vocês tenham Uma luz tão boa Assim Vocês conseguem Usar um abajur Que vai dar Uma iluminação Boa o suficiente Para uma facecam Mas o nível Disso aqui É outro Entendeu O que eu mais gosto Dessas luzes É o jeito Que tu consegue Instalar elas Em qualquer posição Sem elas ocuparem Muito espaço E sem produzir Muito calor É uma grande Diferença Naquelas luzes Antigas Com guarda-chuva De sombrinha Que eu usava Antigamente Alguns anos atrás Então é esse tipo De coisa Que os caras Estão se dando Conta E eles estão Fazendo produtos Excelentes Eu chuto Que o próximo Produto Que eles vão fazer É um mixer De áudio Para controlar Stream Fica aí A dica Para vocês Da o gato Isso é uma parada Que faria Uma bela Diferença também Outra coisa nova Que eu tenho aqui Que eu acho bem legal São essas duas luzes Que eu uso Para criar Uma ambiência Vou ligar as duas Aqui Para vocês terem uma ideia Eu botei Uma cor azul E uma cor vermelha Aí eu tenho Alguns presets Aqui nesse stream deck Como vocês podem ver Eu vou trocar Para roxo E amarelo Aí fica assim Vermelho e verde Aí fica assim Verde e roxo Ou só vermelho Ou só azul Ou só rosinha Ou eu posso fazer Uma psicodelia Neste local Eu aperto O botãozinho ali Aí as luzes Ficam psicodélicas RGB Mais 120 frames Por segundo Ficam alternando Entre diversas cores Possíveis É só para criar Uma ambiência Eu achei legal Dá uma Tipo Como eu não tenho Nenhum quadro No fundo Não tem profundidade É tão Flat É tão chapada Essa parede Aqui atrás Não tem nada No fundo Da minha facecam Eu consigo Compensar um pouco Meio que Alternando a iluminação A cada vídeo A cada tanto tempo Aí como eu já mostrei Para vocês Eu tenho diversos Presets Aqui no stream deck Se eu quiser deixar As duas luzes Em 100% de brilho Eu aperto Nesse 100% aqui Aí eu aperto No 25% Para deixar mais fraquinho Bem fraquinho É só para dar Só para dar Aquele chance Agora o negócio Mais doido Vocês vão ver agora Eu consigo Sincronizar essas duas luzes Com o que está Sendo exibido Na tela Então se eu estou Jogando algum jogo Bem colorido Com bastante iluminação Diferentes ambientes Eu consigo Reproduzir essas cores Aqui nas luzes No fundo Eu vou tentar Fazer um teste Para mostrar para vocês Tá então Eu estou aqui no Overwatch É um jogo bem colorido Então é bom para testar As luzes aqui atrás Então eu vou alternando Entre as diferentes telas Aqui E ali no fundo Vai ficando de acordo Com o que está mostrando Na tela Mas na prática Para essas luzes Para essas luzes ficarem Com umas cores Bem fortes Mesmo Você tem que estar com alguma cor Muito forte na sua tela Entendeu? Você tem que estar com um vermelhão Um azulão Deixa eu ver se eu consigo mostrar Um exemplo aqui para vocês Ó Esse é um mapa Que vai dar para ver Uma bela diferença Eu acho Vamos entrar no boneco Verdes no fundo Porque se eu olhar Meio distante Assim ó Já não vai fazer Tanta diferença Agora se eu olhar Para esse teto vermelho Faz uma bela diferença Como vocês podem ver Né? Ó As luzes Elas mudam dinamicamente É um bagulhinho Bem legal Mano Overwatch está meio morto Coitado Bom Vocês entenderam O que eu quero mostrar É legalzinho Cara Dá um chance Eu ligo de vez em quando Né? Só para dar uma Uma brincada É bem legal Vamos lançar esse cara Para longe Tchau Ah não caiu? Ou caiu? Caiu! Talvez você esteja Se perguntando Mas por que Que tu não bota Uma estante Aí atrás Com action figures E jogos E quadros E decoração Então Eu acho até interessante A ideia Mas eu Eu sou Eu sou meio Minimalista Se vocês forem ver Um vídeo antigo meu Que eu estava lá No apartamento Em Porto Alegre Aliás Diga-se de passagem Se liga na diferença Do cabelo agora Bizarro né mano Vocês vão ver Que no cenário de fundo Tem uma ou outra Peça de decoração Né? Tem os quadros Mas na prática O que compõe O cenário de fundo É mais Tralha Do que qualquer outra coisa Coisas Acumuladas E mesmo assim Elas criam Uma profundidade Na facecam Que eu acho legal Entendeu? Eu gosto Dessa De ver coisas no fundo Assim No plano de fundo Eu prefiro Isso do que esse cenário Flat Sem graça Aqui Eu preciso botar Algumas coisas Aqui atrás Isso acaba trazendo Outro assunto Que é Como é que está Vocês aí no canalá Por quanto tempo Vocês vão ficar E etc No final do ano passado A gente estava Semi-ilegal A nossa estadia O visto O visto foi aprovado Um acidente de carro Assim que Assim que essa merda branca Chamada neve Parar de cair Talvez eu faça mais um videozinho De bike Se não tiver Menos 13 graus Lá fora também Vai ajudar bastante E Aí eu faço de novo Porque o pessoal Tem cobrado bastante Vocês têm cobrado bastante Mas por enquanto é isso Muito obrigado por assistir Eu vou ficando por aqui Tchau Tchau